Feijoada de esquenta aqui do Bloco do Lacraia No final da praia aqui Segura se puder, final da praia aqui em São Gabriel da Cachoeira Aí hoje rolou uma feijoada aqui O pessoal na beira Rolando Caipira liberada E aqui no final Rolam essas paisagens maravilhosas, praias Plena floresta na Amazônia Então é isso pessoal Pré-carnaval aqui no Amazonas Porque você弔 Mae Sou eu toa formula Rolando Caipira Salve Deshlame de vida Sei 밖 Gorda Tenca かipira Obrigado.